Música Só mais uma bala mentira trilhada Mente pensativa com várias paradas Consciência pesada, o ódio arrasta Mas logo ele passa, efeito da fumaça O mundo gira, ensina, inspira Pesa não, que o jogo vira Nós seguimos no foco, disparando rima Sempre consciente com os sonhos da mira Mundo louco, hoje tá um mojo Seu valor tá no seu bolso Quebrada no fim do poço, querendo ser rei do dor Os sonhos de muito é ter grana e poder Todos escolhem o jeito pra sobreviver Se a situação é de matar ou morrer Eu vou na intenção de botar pro futebol Eu com 12 anos só jogava bola Hoje vejo os menor que só pensa em droga No peão, no lago, a cena incomoda Mas fazer o que se já tá na moda Caminho sem volta, te afasta da glória Enquanto tua mãe chora, o tempo comemora O que mais me revolta é que pouco se importa E o bom conselho eles não ignoram Só mais uma bala e muito alto pra acertar Eu preciso ter precisão na hora de atirar Mundo louco, traiçoeiro, não quer melhorar Mas diferentes de muitos Faço minha parte pra mudar Só tiro certeiro contra o preconceito Fiz até melhora, luto do meu jeito Poeta em prato, fui treinado no gueto Fui sobrevivendo entre crianças e pediça Mas por pala e muito alvo pra mirar Não vou palhar, não vou dar pé pro inimigo Me acertar, me derrubar Olha os moleque que veio da quebra Ninguém dava nada Vários desacreditavam, hoje é só lazer Pira e mexe é feio na quebrada Só mais uma bala sem piada Parasita na quebrada Em poucas palavras, mano, é só rajada Baixa de frente, bola o plano Nós tá pronto, sem engano O alvo já está na mira Foi um tiro, três tombos FATALITY INSUSA 1 22 23 24 25